A chuva forte e a mal distribuída na região logo cedo causou deslizamentos de terra. Em Itajaí, uma rua na Praia Brava ficou parcialmente atingida e em Balneário Camboriú o imóvel foi interditado pela Defesa Civil. Nossa equipe acompanhou. Veja. Era cedo, início da manhã desta terça-feira, quando o morro começou a ceder, atingindo o terreno de uma casa na rua Pica-Pau, no bairro Ariribá, em Balneário Camboriú. Às seis horas da manhã, moradores sentiram que algo estava errado. Logo em seguida, acionaram a Defesa Civil. No imóvel, vivem três famílias, alguns parentes, mas com um susto, todos tiveram que sair de casa, levando apenas as roupas, cobertores e os animais de estimação. O maior problema foi uma família que fica nos fundos dessa residência. Eles têm acesso por este portão aqui, mas durante a manhã, um deslizamento de terra impediu a passagem. E essas pessoas tiveram que passar lá pelos fundos, pela lavanderia, para conseguir sair de casa com segurança. Mãe e filha, assim como outros moradores do imóvel, resolveram ir para a casa de parentes. Deu o estrondo e a gente já saiu tudo correndo, porque a gente já estava esperando, né? Porque a gente faz um ano que a gente não dorme mais direito. Quando chove a noite, a gente fica a noite inteira acordado, com medo que vai cair, porque já caiu ano passado, né? Já caiu um bom pedaço. Levar uma roupa de cama e vou lá para a penha, na casa do meu irmão, porque não tem condição de ficar aqui, né? Eles vão fechar ali, porque está tendo... está caindo ainda, né? Vai saber o tanto que vai cair, né? Chuva para o dia inteiro ainda. Na minha são quatro, eu, meu esposo e minhas duas filhas. Embaixo é a minha mãe e meu pai e atrás são em dez. Meu tio está com uma cirurgia recente no coração e quase morreu do coração, né? Com o susto que levou. Eles ficaram presos ali e tiveram que pular a janela da minha mãe para poder sair. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil de Balneário Camboriú, que vai mandar um engenheiro e um geólogo para avaliar a situação ainda na tarde de hoje, para saber se as famílias estão autorizadas a retornarem. A Defesa Civil também informou que ofereceu abrigo e uma ajuda para aluguel social, que no município é de R$ 690, mas os moradores preferiram ir para a casa de parentes ou amigos. A região próxima também corre risco de deslizamentos. A Prefeitura entregou lonas para ajudar a conter a queda de terra nas encostas. Cerca de 30 áreas da cidade, que estão em locais de alto risco, estão sendo monitoradas por causa das chuvas dessa terça-feira. Em Itajaí, pela manhã, houve deslizamento de terra nesta rua, a Bruno França, no bairro Praia Brava. O acesso ficou quase fechado e se tornou perigoso, mas equipes da Secretaria de Obras foram ao local para retirar o barro na pista. Também teve queda de arbustos no Morro da Cruz, impedindo a passagem de veículos. A Secretaria de Obras removeu os galhos por volta das 8 horas da manhã. Também houve pontos isolados de alagamentos, como na Rua Uruguai e na parte baixa do bairro Cordeiros, em Itajaí. Lá foi colocada uma faixa de interdição para que os motoristas tomem cuidado ao acessar. É isso aí, você vê que essas morrarias, a maioria onde ocorrem os deslizamentos, teve a interferência humana. E desta maneira se tornam localidades vulneráveis. E aí E aí E aí